Estou ansiosa, quero saber da avaliação logo, porque a gente fez a avaliação e a Carol não mostrou pra gente. Estou ansiosa, muito ansiosa, não sei o que esperar ainda. Não olha, não olha, vai. Caraca! 3, 2, 1, vai! Meu Deus, que isso? A roupa acabou pra frente. A gente viu pra frente. E aí? Dá uma voltinha, olha o cupom. E aí? O cupom novo, a roupa nova. Arquiteto é de milhões. Dá uma voltinha ali pra câmera. Dá uma voltinha, olha a cinturinha. Dá uma voltinha. Dá uma voltinha. Olha a cinturinha. Com a roupinha nova, saudinha. Estou parecendo uma atriz da Groto. Meu Deus, eu estou aqui cá, que é de verdade. Olha essa nutri. Meu Deus do céu. Está linda, Gabi. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha o crópede. O crópede todo aberto. Olha essa cinturinha aqui, ó. Shortzinho branco. Olha essa cintura. Vira de ladinho, de ladinho, de ladinho. Olha isso daqui. Superiores. Nenhuma dobra. Não temos dobras. Sem dobras. Gente, vai, faz o look. Faz o dobro. Olha. As costas com o crópede. Os crópedes frio, meu senhor. Acabou. 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 É isso mesmo. Acabou, gente. Última gravação. Oi, minhas filhas. Luana Mendes aqui. Hoje eu vou trazer vocês para um bastidor do episódio final do projeto Musa Drag. Hoje a gente trouxe as meninas no salão. É surpresa. A gente vai embelezar elas. Elas vão ficar lindas e maravilhosas. E eu quero mostrar para vocês esse salão, hein? Pode ir lá. Esse salão eu acho que é o salão mais bonito que eu já vi na minha vida. E é um salão só para mulheres. Não pode homem. E aqui é um salão árabe. Então a maioria das mulheres usam hijab, sabe? Aquele véu aqui da religião muçulmana. Só que como só pode mulher nesse salão. E as mulheres são autorizadas. Ou enfim, elas podem ficar sem o hijab quando só tem mulher. Nesse salão vira e mexe. Tem algumas mulheres que usam hijab na rua. Mas aqui elas podem tirar o hijab. E é muito legal. Tem uma cultura muçulmana. É um salão árabe. E lá embaixo vêm vários pecinhos árabes maravilhosos. Vem cá, vou mostrar para vocês a mão. Aqui é a sala da noiva. Para quem é quando tem casamento, você arruma aqui, que é a sala de maquiagem. Olá, tudo bem, menina? Oi, amor. Como é que você está? Oi. Estou ansiosa para ver você maquiando as meninas. É, como é que eu quero fazer? Também, vamos fazer. A sala da noiva. Estou mostrando aqui. Adorei sua calça. Estou apaixonada. Essas calças larguinhas, né? Essa maravilha. Muito bonita, eu sou. E aí, 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 mulher. Como é que você está se sentindo nessa reta final? É, estou muito feliz, muito orgulhosa do projeto todo. Eu estava muito nervosa no início, então acho que vocês podem até ver no vídeo, assim, como o projeto foi tomando forma, como a gente foi ficando mais íntima das meninas, o projeto foi o que está mais gostoso, com um clima mais leve, né? Óbvio que sempre elas levam muito a sério, mas eu fui estar muito nervosa porque a Dragon já teve outros projetos com a Carol Sanches, com o Nutri, e a Línea Esquerda Copa Treinadora. Elas tiveram um projeto de emagrecimento, de hipertrofia, e isso foi um projeto um pouco diferente, né? Foi um projeto para se tornar uma musa. Então, a gente, além de ter mudado o corpo das meninas, a gente tinha... A gente queria mudar a minha qualidade delas mesmo, o Instagram delas, para elas conseguirem patrocínio, tanto que a Gabi e a Sabrina conseguiram patrocínio já. E eu sou muito fã da Línea Esquerda, a gente é amiga dela, enfim, conheço ela pessoalmente. A gente já gravou para a Dragon, tá? Então, era uma missão muito legal fazer esse projeto ser legal, né? Comparação com os outros. Eu acho que a gente conseguiu de uma forma diferente, até porque cada pessoa é uma pessoa, então eu sou diferente da Línea, minha pegada é diferente da Línea, assim, como qualquer profissional diferente de si. Mas eu estou muito feliz, estou muito orgulhosa das meninas, e eu acho que elas estão muito felizes com o resultado também. Então, eu acho que a felicidade e o orgulho próprio delas, que foi muito legal. Eu quero ver, a gente ainda não revelou quanto de peso elas perderam, qual foi o resultado teórico, né? O resultado de número delas, de uma pessoa pensosa para elas distribuírem. Foi bem legal, foi muito surpreendente, então eu estou muito ansiosa. Acho que a gente precisa criar um outro projetinho aí, para subir essas quartas-feiras, hein? A gente pode criar um projetinho, quem sabe o desafio vai dizer no fim do ano. Hum, será? Quem sabe. E aí, como você está? Estou nervosa. Estou nervosa? Estou. Estou ansiosa. Quero saber da avaliação logo, porque a gente fez a avaliação e a Carol não mostrou para a gente. Estou ansiosa. Muito ansiosa. Não sei o que esperar ainda. Eu também estou, viu? Eu também estou, Carol. Mas como que você vai lidar agora? Próximos dias? Próximos meses? Não sei. Vou continuar com a Carol e com a Luana, né? Porque se elas ofereceram, a gente tem que aproveitar, gente. É claro. Claro, não é? Mas... Não sei. Vamos ver como vai ser aí a refeição livre, que não vai ser livre, porque eu acho que já o meu estômago diminuiu tanto, que não vai ser nem caber tanta comida. Mas não quero largar, não. Tipo, acho que mudou bastante a mentalidade nos últimos quatro meses, então... Gente... Ai, que gostoso, né? E você, Carol? O que que tem, ó? Como que você está? O que que está achando? Ah, eu estou tudo. Eu estou feliz, eu estou triste, eu estou animada, eu estou chateada, eu estou orgulhosa, eu estou... Sei lá. Mix de emoções. É? Eu estou tudo. Não queria que acabasse, não. Falei para a Luana, como que vai ser as próximas quartas-feiras? A gente tem que armar outra coisa já para preencher. Vaga. Frente é a agenda. Tem, que eu tenho mesmo. Não olha, não olha. Caraca! Três, dois, um, vai! Meu Deus, que é isso? Minha roupa acabou para frente. Gente! Aqui vai para frente. E aí? Dá uma voltinha no cupom. E aí? O cupom novo, a roupa nova. Vamos ver aí, gente. Para aí, com dor. Gostíssima! Arquiteta de milhões. De milhões. Dá uma voltinha ali para a câmera. Dá uma voltinha. 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 Com a roupinha nova. Salva. Engraçada. Gente, está parecendo uma atriz da Grobo. A Grobo está branca. A Grobo está branca. Olha de perto. Mãe, eu estou na Globo, mãe. Olha o cabelo, olha a maquiagem. Vai lá pertinho. Vai pertinho do espelho. Vai se ver. Olha essa make, gata. Nossa, gente. Fala. É você. Fala do trabalho da Simone agora. Vai. Fala, fala. Nossa, mulher. Eu estava com medo, mas você? Está duvidando. Estava duvidando do trabalho dela. As Arábias. Não, meu amor. E aí? Gostou? Está cheiroso, hein, cabelo? Gostou, Sarah? Aham. Parece... Eu não sei se eu conheço. Eu não sei se eu conheço. Eu não sei se eu conheço. É... Está gostando do que vê? Aham. Sim? Sim, parece uma pessoa de milhões. Essa sandália, gente, ela falou para mim que ela comprou há muito tempo e não pisou, porque ela não se via com ela. E ela nem é um salto, tipo, pá, entendeu? Então, agora você se enxerga assim? Ela ainda não. Ela não caiu a ficha. Ela não caiu a ficha ainda. Ela não caiu a ficha ainda. Mas está bom. Não, você sabia que existia essa mulher dentro de você? Não. Nossa, isso foi forte. Perfeito, é? Ah, isso foi forte. Essa mulher dentro de você. Perfeito, é? Deixa ela repetir o que ela falou. Fala de novo. Você sabia que existia essa mulher dentro de você? Não. Nunca vi. Na verdade, eu nunca vi. Exatamente. Você só realçou ela. E aí? E aí, mulher? Como você está se sentindo? Estou me sentindo poderosa a ponto de pedir para você me pagar, para você me gravar. Direitos Autorais. Direitos Autorais. Para usar a minha imagem. Que a partir de agora vai ficar mais cara. Mulher de negócios, né? Mulher de negócios. Mulher de negócios. Realmente. Deixa eu te dar um 360 aqui. E a cintura que afinou um monte. Meu Deus. Olha. Como você sobrindo? Eu adoro. Aproveitar o glamour e essa mulher que a Dragon me ajudou a se ver. Para contar para vocês que sábado agora tem a inauguração do meu escritório. Lá na região do Capão Redondo. Eu convido vocês a seguirem a Paginada Popular e verem tudo o que vai acontecer por lá. E quem quiser ser meu cliente e ser atendido pela musa aqui, é só entrar em contato comigo. Meu Deus, eu tô daquicártica de verdade. Olha essa nutri. Meu Deus do céu. Tá linda, Gabi. Dá uma voltinha, dá uma voltinha. Olha o cropped. O cropped todo aberto. Olha essa cinturinha aqui. Olha essa cintura. Vira geladinho, geladinho. Olha isso aqui. Superiores. Nenhuma dobra. Não temos dobras. Sem dobras. Vai, faz o look. Faz o dobro. Olha. Ó, a gente tem um cropped. Esse cropped foi lindo, mas assim. Gente do céu. Tá chocada. Chocada, né? Cabelo. Cabelo é a make da gata. A make delineada. Gente do céu, isso tá lindo. Gostou também? Você se conhece, não se reconhece. Você se mandava, amém? Eu me conheço, mas não me reconheço. Eu amei. Abraão, Simone. Nossa, ficou lindo. Ó o dente mais branco. É o clareamento, né? De brinde. É de brinde. Não. Faz a make que vem o clareamento. O clareamento. E aí veio junto a harmonização, né? É. Não tinha nem contorno do rosto, mas... Não joguem todo o trabalho que vocês fizeram. Não é o nosso trabalho, não é o nosso nome, não é o nome da Dragon, não é. É o trabalho de vocês. Toda a energia, tudo, tudo que vocês colocaram assim, não joga tudo pro alto, tá? Isso acontece, às vezes, é um pouco frustrante pra gente, sim. Mas é muito mais por vocês, não é por nós, é por vocês. Olha o que vocês fizeram até aqui. Não bota tudo a perder, tá? É isso. É maravilhoso mesmo. Foi um prazer. De verdade. Eu te desejo todo o sucesso do mundo e espero que não seja a última vez, né? Só que seja apenas a primeira. Acho que não. Vamos. Parabéns, meninas. Então foi isso. Finalizamos o projeto Musa Dragon. Eu, Carolina e o X. E espero que vocês tenham gostado. Confere tudo lá no canal da Dragon Farmer, que a gente postou só os bastidores, mas o vídeo oficial tá lá no canal da Dragon. Tem uma playlist rosinha, com todos os vídeos rosinhas, são do projeto da Musa Dragon. Foram quatro meses de muito conteúdo pra vocês e quem sabe em breve não teremos outro. Um beijo, Carol. Um beijo pra vocês. Beijo, galera, do canal da Luana. Foi um prazer, Lu. A gente se encontra no canal da Dragon.